E foram publicadas hoje, no Diário Oficial também, as regras para instituições que queiram participar do Minha Casa Minha Vida Entidades para a área rural. Nessa categoria, instituições sem fins lucrativos fazem parceria com o governo para administrar as obras. De acordo com o Ministério das Cidades, uma das mudanças é adotar critérios de avaliação iguais para as entidades que queiram participar do programa. Agora, as instituições que conseguirem adquirir mais pontos no sistema de níveis de habilitação desenvolvido pelo Ministério também poderão construir um número maior de casas. Esse sistema leva em conta critérios como experiência em processos de autogestão ou gestão habitacional e ações de promoção do desenvolvimento rural sustentável. Outra mudança é o fim do sistema de pontuação. Antes, entidades que fossem filiadas a determinadas confederações, por exemplo, recebiam pontos extras.